Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Miu e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês aqui algumas coisinhas. Vou mostrar peixinhos. Hoje é mais focado em peixinhos e talvez... Ah é, vou mostrar um pouquinho do substrato novo que está chegando aí. Falando nisso, novidades, tá? Raçãozinha nova, Osaka Premium, tá? Essa daqui é de flocos verdes, lançamento, tá? Já está em nossa lojinha, já está também no Mercado Livre, tem que subir para chupir. É também logo logo aí substrato, tá? Substrato Osaka Premium, acho que semana que vem teremos aí grandes novidades, tá certo? E falando em novidade, também estamos com o Instagram oficial da nossa lojinha do canal, tá? Então é Fazenda do Meu Aquarismo, é só digitar lá no buscador, tá certo? Do seu Instagram, vai aparecer o iconezinho, beleza? É esse daí, tá? O resto não segue não. Beleza, gente? É, tem gente que pegou a referência. Então é isso aí, gente. Sem mais delongas, vem comigo. Não, tem o nosso site também, tá? www.fazendadomilaqua.com.br Chega lá para comprar coisinhas com a gente, tá? Vou deixar tudo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então agora sim, vem, 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 vem. É, meus amigos, é isso aí. Mais um dia de muito trabalho aqui, muita coisa para fazer. Adicionando vários itens aí no site. Esse aquário aqui eu já não estou mais querendo. Há muitos anos já, né? Mesmo jeito, round pelha cobrindo tudo, tudo mais. Então eu vou, provavelmente eu vou remontar este aquário, tá? Mesmo porque o substrato Osaka Premium está chegando aí. Meu, mas você não só fala, né? Ó, o que eu posso mostrar para vocês no momento é, ó, aqui é ele já, ó, no aquário, tá? Essa daqui é a versão para neocaridina, tá? Mas como assim, meu? Sim, vai ter versão caridina e neocaridina. Na versão neocaridina aqui, o escuro, ó, que bonitinho. Os ielos, ó, dá aquele destaque, hein? Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais fofolete. Amarelão, hein? Lindo, 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 lindo. Então dá um belo destaque. Aqui do lado as rásboras. Ih, que eu deu foco? Rásbora, aqui é rásbora esmeralda, tá, gente? Para quem não conhece. Tá. Tirar um pouquinho aqui da exposição. Curiosos. Curiosos e bonitos. Bichinho legal pra caramba, pra ter em aquário. Aqui já é uma... Galax, tá? Para quem não conhece. Se conseguiu um take legal. Tá até pegando bem. Aqui é um macho adulto, tá? Demora pra ficar assim, meu? Ah, depende, né? Depende do lote, né? Atualmente as que chegaram estão pequenas. Mas aí... Uns dois meses, três, já ficou com um tamanho bem legal assim. Quando não é moto, é espirro. Esses aqui vocês já conhecem, né? Que é os meus... Gupicó e Tuxedo. É ruim pra pegar aqui o foco. Junto com os... Tétra... É conhecido como Engraçadinho. Também conhecido como Flameus. Flameus é a... Nome científico, né? Espécie. E tem aí os... Tuxedinho aí. Tem uns filhotinhos ali pro fundo e tal. Não é difícil mostrar nesse momento. Já viram coridora... Aineus... Aineus... É... Essa daqui é a versão... É... Meu Deus, véu. Bicho bem bonito também. Bem bonitinho. Camarãozinho. Aqui fica meio ruim a imagem justamente por causa da... Da luminária aqui. Fica meio rosa. Os tucaninhos, pra quem gosta, né? Peixe nosso aí... É fogo, né? O pessoal fica se matando aí... Pra comprar aquelas porcaria de tetramonja lá. Aquele bicho feio, lascado. Enquanto um bicho desse aqui é maravilhoso. Muitas pessoas não conseguem nem saber da existência dele. Ó esse aqui, ó. O Panchax, ó. Esse aqui é o Panchax Gold. É um Kid Fisch também, tá, gente? Danadão esses aqui. Esse aqui ficou mais na superfície. Esse aqui cresce, viu? Fica grandão. Tamanho de um dedo. Talvez até um pouquinho mais. Tem essa bocona aí. Bicho desse aí, você bebeu um camarão. Tem nem boi. Sabe? É um bicho bem bonito. Eu gosto. E tem aqui os Lampiay, ó. Ó os Lampiayzinha aí, ó. Vou tirar aqui o zoom. Mais ao fundo aí os Lampiayzinha. É um bicho extremamente fácil de manter, tá? E de reproduzir também. A dica que eu deixo pra quem quer criar esses... Qualquer tipo de Kid Fisch, né, gente? É... Tomar muito cuidado porque eles são saltadores, tá? São exímios saltadores. Então, ó. Aquarinho aqui, ó. Uns quatro dedos. Talvez até mais, tá? Sem água. Porque vacilou. Um abraço, tá? É... Oi. Já chegando ao final do vídeo. Pra quem nunca viu, tá vendo aí, ó. Os Ramirez Dark. Bicho muito bonito. Bem tranquilo. Por incrível que pareça, ó. Tem vários aí. Tem macho, tem fêmea. São bichos danadinhos, danadinhos, tá? Esse aquário aqui, vou dar uma mexida nele. Já mexi, vou remontar também. Tá na hora. Vou trocar o substrato e tudo mais. As pogostemon aqui, ó. Se deram bem aqui nesse aquário. Claro, depois que comecei a injetar CO2, né? Inclusive as anúbias também, ó. Essa folha aqui da frente, ó. Bem evidente. Que é uma cofre folha, né? Começaram a dar folhas novas, tudo mais. Mas é um aquário que tá meio ferrado, ó. Com essas filamentosas miserentas. Aí tem aqui... Essa planta aqui eu vou até jogar fora. Porque se tá cheio de alga, tá condenado a coitada. Vou até fazer isso agora. Já retiro ela aqui. Se pôr no aquário de camarão, até dá uma salvada. Mas acho difícil. Aqui, infelizmente, nem a... A coitadinha da Nelitina conseguiu dar conta. É... É do jogo, né? Mas como eu disse, também é um aquário... Nossa, esse aquário aqui é velho, hein? É bem antigão. Então... Vou dar uma revitalizada aqui nesse aquário das... Das... Das caveirations também, tá? Mas, mil, dá pra tratar aí esse problema de alga filamentosa? Dá sim. Dá pra usar... Dá pra usar um medicamento aí. Só que eu não vou falar o nome dele agora, não. Porque eu não sei se a plataforma permite, né? Porque aí você faz o vídeo todo e no final é derrubado por causa de uma bobagem. Mas dá pra... Dá até pra salvar esse aquário. Mas eu preciso remodelar ele aqui. Com muitas Nelitinas. Muitas Nelitinas. Mas são dois aquários que eu vou mudar. Na verdade, eu vou até mudar daí. Porque vai ter um aquário novo aqui. Ah! Ó, aqui também. Aqui eu tô... Remontei ele. Tá indo aí. Tá bom? E pra finalizar... Certas coisas não podem ver. Olha só que maravilha. Esse aquário tá muito bonito. Aliás, os peixes trazem uma cor linda, né? Os rodóstomos. Ó. Como são lindos os rodóstomos, né? Como eu digo. O pessoal fica aí pagando pau pra... Porcaria de tetramonja. Essas coisas aí, ó. Temos esses peixes maravilhosos. Que isso. Ainda mais o rodóstomo, né? Que é peixe nosso. É da nossa fauna, né? O pessoal fica aí. Brigando. Ó. Esse aqui também é nosso. Chamam de tetrapitanga, mas eu... Também chamam de tetranordeste. É um peixe maravilhoso, mas que a galera também não dá muita... Importância, né? E os denisoni, né? Que é essa obra de arte aí. Sem contar o... Esse aqui não é da nossa fauna, né? Melanotênia. Mas falando da nossa fauna, ó. Esse comedor de alga... É o comedor de alga nosso, tá? Ele é brasileiro esse bicho, tá? Come até alga peteca, esse cara aí. É um bicho bem sociável, tá? Fica em aquário comunitário, sem problema algum. Não é de incomodar outros peixes, tá? Super tranquilo. É o... Apareiodonma crise. Peixe muito bonito. E aqui é o fundo a... Madagascariense. Começou a dar novas folhas, até que enfim. Eu devo ter algum bulbo por ali, assim, ó. Não sei se vai vingar. E é isso, meus amigos. Então, o vlogzinho de hoje é só pra mostrar um pouco da... Beleza dos aquarins. É um aquário que eu também pretendo remontar, esse aquário. Um aquário antigo que só. Beleza? É isso aí. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Dúvidas, críticas, sugestões, deixem aí nos comentários, tá certo? Quem puder, quer apoiar o nosso trabalho, deixe aí o joinha. Quem puder, também torne-se membro para concorrer a prêmios e também ter certas vantagens, tá certo? E eu acho que é isso aí. Nossa conversa continua agora nos comentários, beleza? Então, aguardem aí que estão chegando várias novidades. Beleza? Então, acho que por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo e valeu! Deixa eu ver se eu consegui equilibrar isso aqui. Ó, a cabecinha boa.